Hoje é dia 27 de maio, segunda-feira, a oitava semana do Tempo Comum. Jesus é caminho, e no caminho da estrada nos encontra assim como encontrou alguém que veio correndo querendo saber o que fazer para ganhar a vida eterna. Alguém com uma mentalidade funcional, retributiva, pensando que cumprindo preceitos e ritos religiosos externos vai receber a vida eterna como retribuição do seu merecido esforço. Esse alguém é cheio de bens e consegue cumprir fielmente a letra fria da lei. Jesus não despreza a lei, mas convida a descobrir o espírito mais profundo da lei que o rico observava desde a sua juventude. E propõe uma outra lógica de doação total. Com o coração aberto, acolhe a palavra que Deus hoje te dirige. Escute o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério. Não roubarás, não levantarás falso testemunho. Não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Esse alguém que encontra Jesus comumente chamado de jovem rico não era uma pessoa e não tinha más intenções. Era um cidadão do bem, como dizem, cumpridor dos seus deveres e obrigações. O que lhe faltava então? Jesus apresenta para ele uma novidade do reino de Deus que inverte valores estabelecidos. Propõe, ao invés de acumulação, o esvaziamento, uma proposta concreta, um Deus palpável e não um Deus abstrato da doutrina da lei. O rico que não conseguiu enxergar Deus palpável nos pobres, também não entendeu e nem teve coragem de aceitar a proposta de Jesus. Peça ao Senhor coragem para acolher e viver a proposta de Jesus. Uma pessoa que vive preocupada com a sua riqueza ou que vive querendo adquirir coisas, pode ela libertar-se de tudo para seguir Jesus? O que você acha? Você conhece alguém que conseguiu largar tudo por causa do reino de Deus ou que vive uma vida mais simples? Peça ao Senhor! Música Para Deus, tudo é possível, diz Jesus. Felizes aqueles que se esvaziam e procuram seguir numa direção contrária da acumulação, aprendendo a viver com poucas coisas. Felizes os que praticam a solidariedade partilhando seus bens, descobrindo que há mais felicidade em dar do que receber, como nos lembra o livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus não condena os ricos, mas condena a idolatria do dinheiro. Ele condena a falta de partilha. Dentro das nossas possibilidades, sempre podemos ajudar alguém. Sempre há um pobre Lázaro à porta estendendo a mão. Não os façamos invisíveis. Ó Senhor, ajuda-nos a não colocar nossa confiança no dinheiro ou no poder civil ou eclesiástico, mas em vós, a quem vamos ajudar e tocar a carne ferida, na pessoa do pobre, do doente, do necessitado. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.